Ah, pessoal, hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria? Matar a saudade aqui da minha ex-banda. Como é que eu não fico feliz com a porra da banda dessa? Vamos lá, vamos filmar bem pertinho. Hoje não tem... Hoje não tem programa técnico, não tem nada. Hoje é só curtição. E o mesário que tudo lá tá bem! Tchau, tchau, tchau. É o cara do casamento hoje, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 O que importa hoje é a alegria, a felicidade. E tá com a melhor banda, os melhores amigos. Celebrando o casamento do nosso amigo Tiago, tecladista da banda. E aí, hoje é pra vocês só se curtirem. Eu não vou mostrar nada, só vou mostrar alegria. E aí, hoje é pra vocês. E aí, hoje é pra vocês. E aí, hoje é pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Entendeu por que é a melhor banda do Brasil? The Dillers! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.